Oi, tudo bem? Estou aqui para falar com você sobre cinema, alguns dos principais filmes que agora estão disponíveis na tela nessas estreias desses dias. Não são todos os filmes que eu vou falar, mas vou falar de alguns deles, aqueles que eu assisti e que vale a pena você ir lá e dar uma olhada. Eu recentemente voltei da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde eu vi A Odisseia dos Tontos, que é o primeiro filme que eu recomendo para você. A Odisseia dos Tontos é um mistura drama, aventura e comédia. É um filme argentino. O diretor, você já viu algo dele. Você deve ter assistido ao trabalho anterior dele, em que ele já mesclou essa comédia com esse drama, chamado Conto Chinês. Lá estava o mesmo ator que também está nesse novo filme do Sebastián Borenstein. O ator é nada mais nada menos do que o Ricardo Darín, o maior ator argentino da contemporaneidade. Nesse filme, A Odisseia dos Tontos, o Darín trabalha nada mais nada menos do que com o seu filho, o Tino Darín, pai e filho, fazendo uma atuação memorável do cinema argentino. Nesse filme, ele é ambientado lá nos inícios dos anos 2000. Alguns empreendedores de uma cidade do interior da Argentina querem comprar uma planta industrial abandonada e ali fazer mover a economia local, dar empregos e gerar rendas, num olhar de cooperativa. Ótima ideia aplaudida por todos. O grande problema é que isso se dá exatamente no momento em que ocorre uma virada econômica na Argentina. A Argentina entra em crise. Se você conhece um pouco da história, lá tem o plano do cavalo que trouxe o famoso curralito, onde os argentinos só podiam retirar 240 pesos por semana para sobreviver. Todo o dinheiro deles fica trancado aí, tem um rolo com um advogado local e tudo mais. Bom, no final das contas, a adaptação desse livro se torna interessante porque, no filme, a gente sabe exatamente o que esse grupo quer. No livro, a gente só vai descobrir no final. Então, a escolha dessa adaptação literária faz com que fique somente uma questão no filme, que é, será que eles vão conseguir? E aí é onde a gente se envolve com os atores, com uma atuação genial do Ricardo Darin, do Tino Darin, também do Luiz Brandoni e de outros grandes expoentes do cinema argentino. Comédia e drama misturados da melhor maneira que só os argentinos sabem fazer e, quem sabe, em algum momento a gente vai aprender mesmo com eles também. Então fica essa grande possibilidade de você conhecer esse cinema argentino da melhor qualidade do contemporâneo, que é a Odisseia dos Tontos. A minha segunda dica vai já no campo da animação. Para quem é um pouco mais veterano, já viu muita coisa com esse título. O título é A Família Adams. Está aí de volta, A Família Adams, uma animação aqui dirigida a quatro mãos por Conrad Vernon e Greg Tierman. A ideia aí é a família, né, já conhecida, enfrentando problemas porque eles vão se mudar para um local, adoram a casa mal-assombrada em que vão viver, só que a vizinhança é que vai criar problemas. Então aí a relação entre os diferentes é a tônica do filme. Tem mensagem positiva no final, mas o mais interessante é que essa animação, ela ressalta todas as características dos atores, né, dessas animações. Aí tem voz de Charlize Theron, de Oscar Isaac, Chloé Grace Morris, isso na versão internacional. E você que gosta da Família Adams vai se sentir aí absolutamente contemplado. E um tema interessante que é o de você respeitar as diferenças. Então, com muito humor, essa animação com traços também bastante competentes, é envolvente e merece ser vista. Família Adams, então, essa animação que também está aí nas telas. E continuando nesse universo de animações, eu recomendo para você sair correndo para assistir A Cidade dos Piratas. O nome por trás das Cidades Piratas é o gaúcho Otto Guerra. A gente fala gaúcho, mas o Otto Guerra já é um animador internacional. Ele já ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior. Recentemente teve lá os prêmios Platino também. Quer dizer, ele tem uma respeitabilidade já nesse universo da animação. Nessa animação é quase um olhar autobiográfico. Tem um diretor de cinema que enfrenta uma situação bem complexa no meio da produção do seu longa e começa a rejeitar os personagens. Tem muito de uma soma entre o traço, que é irônico e que é talentoso, do Otto Guerra, com personagens reais. Quer dizer, tem gente misturada com os personagens. Então, tem uma narrativa interessante. Para salvar esse filme, entra realidade mesclada com ficção. Uma experiência que é saborosa dentro desse processo criativo do Otto Guerra, que se mostra cada vez mais genial. Então, A Cidade dos Piratas, imperdível para você também. E fechando, também recomendo para você assistir um outro filme brasileiro, chamado Maria do Caritó. É uma comédia. Vai mais ou menos pela linha do alto da compadecida. Se você gosta desse universo, Maria do Caritó vai lhe dar muito prazer e muita felicidade de estar assistindo esse filme do João Paulo Jabur, que tem a Lília Cabral como personagem principal. Ela vive a Maria do Caritó, do título. Uma mulher que está chegando aos 50 anos, teve um parto muito difícil para nascer e uma vida complexa, onde ela foi prometida para um casamento. E esse casamento nunca acontece. Ela não consegue encontrar o companheiro de verdade. Então, é muita comédia. É um olhar sobre o regionalismo no nordeste do Brasil e que, claro, sem dúvida nenhuma, também se reflete nas tradições culturais brasileiras. Então, Maria do Caritó é um outro brasileiro que vale a pena ser visto e está aí nas telas com a Lília Cabral. É isso aí. Quatro filmes. Tem muito mais nas telas, mas esses quatro já pode lhe dar um tom de filme inteligente e interessante, mesclando comédia e drama no universo argentino. Animação histórica, que demonstra como a gente pode reconstituir personagens aí na família Adams, a criatividade enorme do nosso querido gaúcho brasileiro e internacional Otto Guerra com a Cidade dos Piratas e um pouco de regionalismo e multiculturalidade brasileira em Maria do Caritó com a Lília Cabral. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!